Olá amigos, estamos aqui para mais um vídeo, mas hoje antes de entrar no assunto eu vou fazer uma coisa que não é muito meu feitio, eu não sou de ficar pedindo, eu uso gifts para pedir assinaturas no canal para assinar, marcar o sininho para fazer uns likes, mas o mês de abril tem sido um mês estranhamente muito pouca interação, eu não diria interação, mas de crescimento, se continuar assim vai ser desde o início do canal em agosto de 2017, três anos e pouco, o mês de menor crescimento e o crescimento é importante, é importante para que haja mais interação, para que essas ideias sejam mais difundidas, se realmente não houver uma mudança, se não ajudarem aí a convidar pessoas, amigos, parentes que constam do tema para conhecer o canal, esse mês a gente vai ter o menor desempenho em termos de novos assinantes, então divulguem aí o canal, aqueles que gostam. O tema hoje é o tema ligado aos LHDs, aos navios anfíbios anfíbios, que aliás tem várias denominações, depois nós vamos dizer algumas delas aqui, baseado, a motivação para eu fazer esse vídeo foi um vídeo muito bom do Base Militar, vídeo magazine do Felipe Salles, na qual ele mostrou o projeto do Mistral com bastante detalhes e com a maestria que ele normalmente tem. Esse vídeo me motivou a fazer um outro vídeo agora, que é esse que nós vamos entrar agora, sobre possibilidades, sobre a possibilidade da construção desse tipo de navio, e vou mostrar porque é importante, aqui localmente no Brasil. A única coisa no vídeo do Felipe Salles, eu não falei na época, porque me surpreendeu, mas eu não tinha muita certeza, com relação à menção que ele falou muito rapidamente, é possível que ele tenha tido essa informação direto dos bastidores, dos oficiais franceses, que ele teve uma participação, uma viagem nesse navio, ele mencionou a manutenção underwater, sobre água, do azipode. Azipodes podem ser do tipo de manutenção submersa, isso é de extrema importância para grandes navios e plataformas de perfuração de petróleo, que são semisubmersíveis e para poder continuar a operação sem atraso. Mas eu não encontrei qualquer referência que o azimuth do Mistral possa ser reparado embaixo da água, sem necessidade de docagem. Pelo contrário, eu encontrei referências que indicavam a necessidade de docagem para esse tipo de operação. Isso não é uma treta com o Felipe, é um esclarecimento, ele falou muito rapidamente, pode ser que ele tenha essa confirmação e como muita gente que participa do meu canal, participa do dele, eu às vezes estou lá, comento no dele, ele comenta no meu, a gente pode chegar e esclarecer isso de uma maneira bem definitiva, pode ou não pode. Eu não encontrei referências que poderiam afirmar a possibilidade dessa operação submersa para esse tipo de navio. Volto a dizer, azipodes podem ser reparados underwater, alguns são projetados para isso, mas não encontrei no Mistral essa confirmação. Eu sempre digo que a participação no canal de todos é muito importante, ela baliza muito aquilo que eu venho mostrar aqui. E tivemos uma participação na última postagem, eu fiz uma postagem que eu me referi a Complexo de Vila Lata em relação a comentários sobre o desenvolvimento do nosso SNBR, devido ao tempo que está sendo consumido para ele chegar a uma realidade. Então, o nosso assinante, o Arlindo Schindler, fez uma participação bastante interessante. Ele disse, eu acho que não se trata de Complexo de Vila Lata, considerar que não faz muito sentido partirmos para a construção local de uma embarcação como esta. Ele está se referindo ao navio Mistral, a esse tipo de navio, porque era uma postagem que eu anunciava a ideia de fazer isso aqui no canal. E não tem a ver com dificuldades técnicas, mas orçamentárias, em um cenário de escassez de recursos financeiros, onde a Marinha do Brasil retira leite de pedra para tocar o programa ProSub, a construção de quatro embarcações, e a construção de quatro embarcações classe Tamandaré, em qual horizonte seria possível visualizar o desenvolvimento nacional de um navio semelhante à classe Mistral. Quantas corvetas Tamandaré, que no momento são mais úteis, diga-se de passagem, poderiam ser construídas com orçamento consumido por um gigante como esse, que por sua vez necessitaria também de navios de escolta e ainda mais meios aéreos para que sua construção fosse justificada. Sem dúvida, traz-se uma orcação de cunho estratégico, e isso por si só justifica o domínio de sua tecnologia de construção. Mas assim como também ocorre no caso da Rússia, só faz sentido concentrar esforço em seu desenvolvimento e aquisição quando sua indústria já produz de maneira contínua outros meios de superfície mais ofensivos, como fragatas, corvetas e navios de patrulha oceana. Em tese, eu não discordo de nada do que foi colocado por ele. Mas aqui nós não somos decisores, nós não somos Ministério da Defesa, a gente está aqui para discutir os temas. E a discussão aqui é a possibilidade e dificuldade, é isso que eu coloquei na resposta que eu fiz para ele. Quer dizer, vamos discutir a possibilidade e por isso na referência do título será colocado facilidades e dificuldades. As condições mudam, e o que se pretende colocar em discussão são capacidades, mesmo que não seja hoje ou imediatamente. A própria Rússia teve dificuldades e ela procurou o Mistral para desenvolver alguma das suas metodologias de construção naval, que estão antiquadas, que estão up to date. Não estão up to date, estão precisando de um refreshment. E a Rússia, com a sua capacidade de construção militar, naval superior ao Brasil, também não estava apta para construir esses navios com a metodologia que os franceses implementaram nele, construindo em dois estaleiros separadamente, movimentando os blocos da ordem de 650 a 700 toneladas. Eles não estão preparados para isso. E nós vamos ver que, nesse particular, a nossa indústria naval, que na construção convencional comercial sempre foi superior à Rússia, nós estamos atrás na construção militar, porque eles têm a motivação, nós não temos. Mas na construção militar comercial civil, nós vivemos sempre à frente deles. Então, a nossa está mais preparada, nós vamos ver isso. Agora, falando um pouco de Rússia, antes disso, nessa figura aí, vocês vejam o processo. Tem aí uma figura à esquerda, mostrando as duas partes do Mistral sendo juntadas, a parte de popa e a parte de proa, e uma movimentação de um bloco de 600 e poucas toneladas na hora da montagem da parte de proa. Muito bem, vamos falar um pouco dos russos, porque eles tiveram um papel importante nesse contexto, porque encomendaram dois desses navios de Mistral, e isso deu uma polêmica muito grande com países menores bálticos, e causou uma controvérsia na própria Marinha Russa, porque haviam almirantes importantes, comandantes de frota do Báltico, do Norte, de frota do Mar Negro, que se referiam a isso como banheiras, como banheiras sem armas, que necessitariam de uma grande quantidade de escolta, que a Marinha Russa não tinha no momento. Então, eram muito críticos com relação a se construir esse navio, ou se comprar esse navio da França. Ao mesmo tempo que surgiram muitas oposições, eu tenho um artigo muito interessante, eu vou deixar na referência esse artigo, que é da Universidade de Monterrey, sobre o estudo geopolítico dessa compra, dessa encomenda que a França fez. Além disso, haviam objetivos ocultos na Marinha Russa, porque, na verdade, eles não estavam interessados em aumentar o seu poderio anfíbio. Eles têm essa capacidade, têm navios projetados por eles com essa capacidade, têm algumas deficiências, nós vamos ver, mas não é isso que eles estavam procurando. Eles estavam procurando justamente para modernizar a indústria naval deles, copiar métodos franceses de construção em bloco, e também aproveitar o conhecimento e técnicas da construção de aspectos de navio de comando, que eles também carecem de informações e carecem de desenvolvimento. Lógico que os navios russos vão ter modificações em relação, terão modificações em relação aos franceses, principalmente porque eles vão implementar essas modificações de botar um aumento um pouco mais pesado, e também com adaptações para permitir operações árticas sustentadas. Esses navios que vocês veem aí, o Clássico Roupuxa, é a espinha dorsal da frota anfíbia russa, e tem uma capacidade decente para transportar tropas. Talvez a fraqueza mais gritante seja a falta de capacidade de aviação, ou a capacidade de descarregar tropas e equipamentos sem ter que encalhar o navio, assumindo que você tem uma praia adequada para ela, para desembarque. Nem sempre isso acontece. Então existe uma outra opção, seria outra opção, que é içar para um cais e descarregar. Outra fraqueza do atual parque anfíbio russo é o alcance relativamente curto de seus navios. Então eles buscavam no Mistral também um aumento desse alcance, para aumentar a capacidade russa de viagens maiores em cruzeiro sem reabastecimento. E dá para entender também por que a Rússia escolheu o Mistral para modernização e seu conhecimento em LHDs. Em comparação, por exemplo, ela poderia ter partido para outras opções, como o Juan Carlos, espanhol, o Dóquio da Coreia do Sul e outros. Mas esse navio Mistral não tem componentes norte-americanos. E por si só ele remove a possibilidade de Washington bloquear a venda. Em vez disso, deixa para Washington apenas o palavreado, as palavras fortes. É o máximo que eles podem fazer. Então, uma das razões de escolher a França foi isso. Não tem equipamentos norte-americanos. Os estaleiros capazes, na Rússia, de desenvolvimento de tipo Mistral, na forma conseguida pelos franceses, que fez a construção ocorrer em dois estaleiros simultaneamente, uma análise feita pelo documento que eu vou mostrar aí, que é da Postgraduate School de Monterey, na Califórnia, ela indicava que apenas o SEVMASH, a gente já veja essa figurinha aí, apenas o estaleiro SEVMASH tinha capacidade. Mas o SEVMASH estava comprometido com submarinos projetos da classe Borei, o SSBN da classe Borei, e também comprometidos com o submarino de ataque do projeto 885, que é o Severo Odinski, e estavam comprometidos até 2020. Na verdade, esse estudo indicava que o SEVMASH era o único, e não indicava, por exemplo, o Batilsk Zavod, que, na realidade, foi o que foi escolhido pela Rússia para fazer a parte de ré do segundo. O Sebastopol seria feito, a construção seria, da parte traseira do caixa, seria construída na Rússia, e depois trazida para a França, por esse estaleiro aí, que, por essa análise que foi feita, não estava entre os que poderiam fazer. Até houve uma controvérsia muito grande na mídia russa, com as autoridades russas, porque alegavam que eles estavam atrasados, e as autoridades russas negavam isso, que não, que estava em dia, e que o segundo navio seria construído dentro do cronograma, que previa esses navios serem entregues, um em 2014 e outro em 2015. Mas o que aconteceu? A invasão da Ucrânia, e a luta pelos despojos da Crimeia, que as forças armadas russas, aliadas a milícias da Crimeia, invadiram uma miríade de empresas, em toda a península, expulsando os proprietários, e reivindicando a propriedade para o governo da Crimeia. Quando aconteceu isso, essa invasão e a tomada da Crimeia, a França bloqueou. Houve um movimento internacional de bloqueio, a França cancelou os contratos com a Rússia, inclusive devolveu tudo. A Rússia foi lá na França, retirou os armamentos que estavam sendo colocados, que eram russos, os navios já estavam, os dois, numa fase adiantada de construção, e a França devolveu o dinheiro, e a Rússia pegou o material russo, que estava instalado nesses navios. Houve um acordo sem muito tamo entre a diplomacia dos dois países, era uma questão de bloqueio internacional. Tudo bem. Aí o que acontece, a Rússia então ficou com os dois navios praticamente interrompidos, a França acabou cedendo esses navios para o Egito, eles foram concluídos e estão servindo a marinha do Egito. E a Rússia decidiu então fazer na Rússia um projeto novo, começou a fazer algumas alterações. esse projeto novo é o projeto 23-900, se não me falem a memória. Nessa outra imagem, vocês vejam a capacidade dos estaleiros principais russos, que confirma que esse desavó, esse Baltiski, ele não tinha, teoricamente, a capacidade. Mas eles deram um jeito lá, porque foi nesse que eles fizeram a parte de ré do segundo que estava sendo construído na França. Mas o que aconteceu com essa questão da Crimeia? Eles partiram para fazer todo o navio, um projeto deles na própria Rússia. E aí surgiu um novo estaleiro na Crimeia, um daqueles que tinham sido sequestrados pela Rússia, e então passaram a incorporar a força russa. Então, com a evasão da Crimeia, na luta pelos dispostos, as forças armadas invadiram, eu já falei isso, e esse estaleiro, o Zaliv, tornou-se apto para construir esses navios para a Rússia. É o Chipiade, Zaliv, na Crimeia, bem ali no estreito de Kersh, que vai construir os navios desse tipo para a Marinha Rússia. Vamos, então, agora entrar no nosso caso. A nossa Estratégia Nacional de Defesa, no item Hierarquia dos Objetivos Estratégicos e Táticos, no item 5, ela preconiza o seguinte, entre os navios de alto mar, a Marinha dedicará especial atenção ao projeto e a fabricação de navios de propósitos múltiplos, que possam também servir como navios aeródromos. Serão preferidos aos navios aeródromos. Então, já nessa época, já havia essa disposição, que coloca o navio desse tipo como uma prioridade na Estratégia Nacional de Defesa. E, como eu havia dito, esse tipo de navio, que, aliás, tem várias denominações, a gente costuma chamar, por exemplo, o nosso navio Bahia, ele tem a sigla NDM, que é Navio Doca Multipropósito. O Juan Carlos e outros australianos usam a sigla LHD, que é Landing Helicopter Dock. Mas existe uma série de outras, LCAC, Landing Craft Air Cushion, que são os movidos, os que estão sob colchão de ar. Tem os helicates, que são os Landing Craft Catamarans, que, inclusive, servem, são lanchas que servem ao mistral. Então, existem várias siglas para esse tipo de navio, e nós vamos usar aqui o LHD, que é o Landing Helicopter Dock, o deck. Então, no Brasil, nós temos, na análise rápida que eu fiz, cinco estaleiros com a capacidade de construir blocos de 600 a 650 toneladas. Nós temos a Brasfel, que é ali na Maíra de Jacoacanga, o estaleiro Atlântico Sul, no Suape, lá no Norte, Nordeste, o Jurão e Garacruz, no Espírito Santo, o estaleiro Mauá, no Rio, que tem uma cabra, para 2 mil toneladas de movimentação, e o estaleiro Rio Grande, que também tem capacidade para isso. Eu tenho uma dúvida com relação ao Enace. Eu não coloquei aí. Enace é estaleiro no Ceará. Eu tenho uma dúvida com relação a ele, e eu estou tirando essa dúvida. Talvez ele pudesse ser incorporado nesses cinco aí. Mas, por enquanto, vamos ficar com esses cinco aí. Esse navio de assalto anfíbio da classe mistral, ele é popularmente conhecido como o canivete suíço da mania francesa. Esses navios são versátiles, são valorizados por suas armas à bordo, são essencialmente desarmados, por isso eles necessitam de escolta. Mas, por sua capacidade de projetar poder simbólico, apoiar operações anfíbios, auxiliar em operações de ajuda humanitária, e dirigir operações militares por meio de comando e controle de última geração, eles são navios importantes, que podem suportar até 450 soldados por 45 dias no mar. E podem conter até 16 helicópteros de médio a grande porte, 70 veículos inglesados, e até 4 embarcações de desembarque. Inclusive, ele usa aqueles catamarãs. Assim como os russos, provavelmente nossa marinha adaptaria as condições para o uso no Brasil. Eu acho extremamente importante a gente deter essa tecnologia. Se nós vamos construir agora ou não, se ele vai custar acima de um bilhão de dólares para construir, e se nós temos ou não orçamento, isso é uma outra questão. O que eu estou propondo aqui é que esse é um navio adequado para que a gente pense em poder construí-lo no país. Então, é essa a defesa que eu estou fazendo aqui. Não estou dizendo que nós vamos construir isso amanhã, mas está na Estratégia Nacional de Defesa e é importante que a gente detenha essa tecnologia. Talvez a gente precise de alguma transferência, especialmente na questão do convés de voo. Não temos essa tecnologia ainda de construir convés de voo aqui no Brasil. Mas isso, nós temos uma parceria com os franceses e poderíamos estender para esse tipo de navio. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre a questão da especificação estándar comercial utilizada no Mistral. A própria Marinha Americana tem utilizado um método que engloba a aquisição de navios num esforço conjunto que está em andamento para substituir as especificações comerciais. Onde for viável? Mas tem havido preocupações com relação a isso. Para contornar isso, são feitas comparações entre o processamento de documentos militares e os padrões da indústria. O uso de equipamentos de prateleira tem vantagens como também desvantagens na especificação de requisitos. O que se busca, basicamente, é o uso máximo dos padrões da indústria direta ou indiretamente. O uso de descrição de itens comerciais quando viável e retenção de documentos militares quando necessário. Sistemas de missão crítica onde a robustez marítima é necessária para aplicações verdadeiramente militares. Então, o uso de especificações não militares como um todo não é uma opção, especialmente se o navio pretende operar em áreas conflagradas. A marinha tem uma tradição de aplicação de doutrina de controle de avarias. Isso é uma doutrina muito bem estabelecida na marinha. E eu tenho certeza que isso seria analisado e serão encontradas resistências em setores da marinha brasileira. Não sabemos no caso do Mistral, eu pelo menos não sei, não tenho essa informação, quais os padrões comerciais regulados por birô de classificação de navios. Mas entendo que a falta de duplicidade, a falta de alternativas, por exemplo, colocando todas as máquinas de propulsão em um só compartimento é uma grande vulnerabilidade. Então, eu como engenheiro naval eu tenho restrições com relação a você construir navios para uso militar com especificações comerciais civis. Mas isso é uma coisa que está sendo pensado, finalidade principal é diminuição de custos. Então tem que ser uma coisa muito criteriosa porque você não quer colocar um navio desse numa região conflagrada e no primeiro disparo ali ao fundo porque atingiu um compartimento vital sem duplicidade. Então, o que eu pretendi nesse vídeo é mostrar que a gente tem talvez a necessidade de partir para discutir a implantação, a construção de navios desse tipo aqui no Brasil. Dificuldades existem, custos são elevados, mas se você quer ter uma marinha com potencial, você tem que encarar essas dificuldades. Então é isso, espero que tenha conseguido dar a ideia do problema. vejam que reiterando, a marinha russa tem menos condições do que nós de fazer um navio desse tipo e procurou a ajuda francesa e vai penar bastante para fazer isso lá. Nós aqui temos um pouco mais de condições. Então é isso, espero que quem gostou clica aí, quem não assinou aí no canal e também para receber as atrasações clique no sininho e até uma próxima vez, muito obrigado. Obrigado.